Ela vem da escola, seis horas da tarde Ela brota na base, ela fica até a tarde na maior sacanagem Ela fica à vontade, ela é covarde Tem pouca idade, mas é fã em sacanagem Ela é demais pra mim, ela é nova demais Só que ela faz coisas que a mais experiente não faz Ela é demais pra mim, ela é nova demais Só que ela faz coisas que a mais experiente não faz Ela dá de quatro, olhando pra trás Ela rebola, rebola pra estigar o piro do pai Ela rebola, rebola pra estigar o piro do pai Ela dá de quatro, olhando pra trás Ela é demais pra mim, ela é nova demais Só que ela faz coisas que a mais experiente não faz Ela dá de quatro, olhando pra trás 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 Ela dá de quatro, ela dá de quatro, olhando pra trás Ela dá de quatro, olhando pra trás Ela dá de quatro, olhando pra trás Ela dá de quatro, olhando pra trás